Olá, sejam todos bem-vindos, eu sou Cris Kohl e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês o que acontece quando os narcisistas perdem o controle sobre a sua vida, sobre a sua mente, quando você não permite mais que eles te influenciem e eles perdem totalmente esse controle e você começa a pôr limites, você se posiciona e você fala, não, eu também tenho vida, eu também tenho sonhos, eu também importo, eu tenho as minhas necessidades também, por quê? Porque pra você conviver com um narcisista você tem que seguir o que eles te ditam, você tem que supri-los, você tem que fazer a vontade deles, você tem que pensar como eles querem que você pense, haja do jeito que eles querem que você haja, reaja do jeito que eles esperam que você reaja, assim como eles formam um personagem, que eles camuflam as pessoas, eles formam esse personagem falso, eles também criam um personagem, um papel pra você cumprir na vida deles, veja bem que belezinha que é esse relacionamento, na verdade não existe relacionamento, é abuso mesmo, então no momento que você começa a falar, não, peraí, isso aqui não está sendo recíproco, isso aqui não está sendo legal, por quê? Porque eles não veem as nossas necessidades, eles veem só a deles, então não existe reciprocidade, não existe troca, chega uma hora que você fala, peraí, isso aqui não está legal, sou eu que dou, e mesmo assim nunca é o suficiente, então aí você já começa a se posicionar, aí você vai ver o outro lado da face, aí começa a desvalorização, porque agora você não serve mais, eles vão te punir, eles não aceitam, ah, eles não aceitam perder o controle sobre você, sobre sua vida, porque pra eles você é posse deles, delas, você tem que obedecê-los, seguir o que eles mandam você fazer, e ainda está feliz, com sorriso de ponta a ponta, e agradecê-los por tudo isso, porque afinal de contas, olha como eles são ótimos, maravilhosos, maravilhosas, que eles te falam o que você deve fazer, e o que você não deve fazer, porque eles sabem o que é melhor, eles acham que sabem o que é melhor, né? Mas no fundo, eles não estão nem aí pro teu bem-estar, eles não estão nem aí pra você, eles estão preocupados, é com o controle deles, é com a aparência deles, é com o que eles vão sentir, como eles vão se sentir, e eles usam as pessoas pra isso, pra supri-los, pra tentar preencher o vazio, que é eterno, e não tem como, porque pra você suprir tem que ser de dentro pra fora, e são das coisas que são eternas, que vêm de Deus, e isso não existe neles, por isso eu falo, gente, é contato zero, ok? Então, ó, Deus em primeiro lugar na sua vida, pra você se blindar e conseguir sair disso, amor próprio, se posicionar, colocar limites, colocar a sua necessidade acima da necessidade do outro, porque se você não tá bem, como você vai poder ajudar o outro? E domine o próprio, por quê? Porque assim eles não vão conseguir te dominar, controlando suas emoções, suas reações, você age, fazendo aquilo que é o melhor pra você, na jornada do recomeço, uma live, eu falei somente sobre isso, autocontrole e domínio próprio, é muito importante a gente conseguir chegar nesse estágio, e é fruto do Espírito Santo de Deus, a gente consegue pedindo pra ele, pedindo, buscando nele. É difícil, mas é possível, porque se Deus falou que poderíamos ter, é fruto do Espírito dele, então está disponível a nós. Nós precisamos apenas buscar, trabalhar em cima disso, e viver do Espírito e não mais da nossa carne, porque quando a gente age da nossa carne, é quando a gente falha, tá bom? Mas Deus é maior, ficamos aí firmes e fortes no caminho, vivendo o propósito que Deus tem pra nós, porque não é nada sobre eles, no fim é tudo sobre nós. Aprendemos a nos autoconhecer, eu trabalho com as pessoas, fazendo atendimento, buscando esse autoconhecimento, fortalecer e tirar aquilo que tem de melhor em você, pra que você então possa ajudar outras vidas a sair daquilo que você também já passou e conseguiu sair. Eu deixo essa mensagem, espero ter ajudado, fiquem com Deus e vejam, é assim que funciona. No momento que você se posiciona, que você se valoriza, que você passa a se amar, então o narcisista, a narcisista não vai aceitar. Eles vão te punir, vão te desvalorizar e eles só vão até onde você permitir. Então, cuide-se, ame-se e faça o que é o melhor pra você, tá bom? Beijos no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!